Usar fone de ouvido dirigindo é um perigo. Estudo da Ford mostra os perigos de usar fone de ouvido no trânsito. Um estudo realizado pela Ford na Europa mostrou que os fones de ouvido são ótimos para relaxar ou aproveitar o tempo, ouvindo música ou podcast, mas quando são usados por motoristas, ciclistas, skatistas ou pedestres, também podem ser perigosos e, em alguns países, são até proibidos. As pessoas que ouvem música com fone de ouvido demoram, em média, mais de 4 segundos para identificar perigos potenciais no trânsito. O estudo mostrou uma experiência de som espacial 8D, especialmente desenvolvido, que colocou mais de 2 mil participantes de toda a Europa em rua, virtual, imersiva, e mediu seu tempo de reação em situações potencialmente perigosas, como ao dirigir, andar de bicicleta, caminhar ou andar de scooter com fone de ouvido. A maioria dos participantes disse que usa fone de ouvido quando está no trânsito. Entre as 56% das pessoas que relataram ter se envolvido em quase acidente ou acidente, 27% usavam fone de ouvido na ocasião. Os participantes foram convidados a usar um aplicativo especialmente desenvolvido, o Share the Road, Safe and Sound, em seu smartphone, para medir o impacto dos fones de ouvido na sua capacidade de reagir a sinais sonoros nas ruas. É possível testar o aplicativo em seu smartphone, em inglês ou espanhol, por meio deste link. O aplicativo usa tecnologia de áudio espacial 8D para colocar os participantes em uma rua de realidade virtual, o som direcional é obtido por meio de um processo complexo de equalização, permitindo que o aplicativo crie uma ambientação sonora altamente realista, como uma ambulância se aproximando por trás, por exemplo. E aí